Um Bora de Bike pra lá de especial que marca o início das comemorações do aniversário dos 85 anos de Goiânia. O lançamento da edição de número 19 do Bora de Bike foi marcado por um delicioso café da manhã na sede da Record TV Goiás. Todos os detalhes da programação foram apresentados aos parceiros do evento. O evento já faz parte do calendário do povo e a Record TV Goiás sabe da importância do esporte para uma sociedade mais sólida, saudável e com qualidade de vida. O evento também é uma ótima opção de lazer para as famílias. É um evento que não é uma competição, é um passeio ciclístico, são 10 quilômetros, num lugar emblemático, o lugar onde iniciou a nossa cidade, que é Campininha. Então, vai ser um evento muito bacana, nós convidamos a toda a população para que possa prestigiar mais esse grande evento, a 19ª edição do Bora de Bike. O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, participou da cerimônia de lançamento do Bora de Bike e falou da importância da parceria da prefeitura com a Record TV Goiás. A Record está vivendo esse sentimento de uma população dos mais humildes aos mais potentes, dos empresários, dos operários, da população de mestres, de alunos, vivendo esse sentimento e promovendo acontecimentos para engrandecer a comemoração do aniversário de Goiânia no próximo dia 24 de outubro. Preocupado em levar um trânsito melhor, também para os ciclistas e de olho no meio ambiente, o prefeito assinou, juntamente com a AMA, o Pacto Global dos Prefeitos. Prefeitos do mundo todo assinaram esse compromisso com o meio ambiente, que é buscar práticas que amenizem a emissão de gases do efeito estufa. E a bicicleta, ela faz isso, as pessoas deixando o carro em casa e deixando de usar o escapamento dos carros na cidade, eles estão contribuindo para amenizar a poluição nesses grandes centros urbanos. A educação no trânsito começa nas escolas, por isso a Secretaria Municipal de Educação também participa do Bora de Bike. Se nós conseguirmos uma cidade que culturalmente consegue ter uma população com qualidade de vida melhor, porque pratica esportes, isso também passa pelo processo de educação. A Secretaria Municipal de Trânsito vai garantir a segurança durante todo o percurso para toda a família, com a presença de agentes durante o Bora de Bike. Afinal, o passeio é para os vovôs, jovens, crianças e adultos. Estamos a cada dia nos aproximando mais do ciclismo, fazendo a integração dos veículos com a bicicleta na cidade, procurando, obviamente, trazer uma contribuição em todos os aspectos, não só na mobilidade da cidade, mas também até na questão do meio ambiente. A Federação Goiana de Ciclismo e vários grupos de pedais também são parceiros do evento. O ciclista tem ganhado cada vez mais espaço no trânsito, e um evento desse porte valoriza a prática esportiva, garantindo os direitos de quem pratica o esporte profissionalmente, de quem usa a bicicleta como principal meio de transporte ou como uma simples diversão nos finais de semana. Quando você está andando de bicicleta, quando o vento está batendo no seu rosto, você tem a oportunidade de falar um bom dia, você tem a possibilidade de conversar com alguém que está pedalando do seu lado. Então isso é importante, a sociabilidade com as pessoas. Há quatro anos, a Unimed Goiânia é parceira do Bora de Bike, sempre garantindo a qualidade do passeio. No próximo domingo, vai oferecer água aos ciclistas em pontos de apoio ao longo do percurso, dentre outros serviços. A gente, mais uma vez, vai estar com a ambulância, acompanhando os atletas ao longo de todo o trecho, de todo o passeio, e os pontos de hidratação também são da Unimed Goiânia, para garantir que os atletas, a família, todos que estiverem lá consigam concluir esse desafio com êxito, sem nenhum contratempo. E para a gente é uma alegria muito grande poder ser parceira há tanto tempo de um projeto tão bacana. As inscrições para o Bora de Bike já estão abertas e devem ser feitas no site www.boradebike.com.br até sábado. O evento é no domingo, dia 21, a partir das 7h30 da manhã, saindo do Parque Campininha das Flores, em Campinas, percorrendo cerca de 10 quilômetros por toda a Goiânia e voltando para o lugar de partida. Lembrando que os primeiros mil inscritos vão ganhar um kit com mochila, camiseta e garrafinha. Oito bicicletas serão sorteadas entre os inscritos que estiverem presentes no evento pela Fernando Bicicletas, uma empresa parceira do ciclista que vai dar suporte técnico durante o percurso. Só correndo os participantes que tiverem algum problema com suas bikes. Estamos lá com a equipe, dando manutenção, você que chega de uma hora, calibragem de pneu, regulagem de câmbio, regulagem de freio, a equipe toda vai estar de prontidão para te atender lá, você e toda a sua família. O evento é de graça e todos vocês aí de casa são nossos convidados especiais para participarem dessa edição.